Fala, Léo! Opa, Thiagão, tudo bem? Beleza! Vamos lá! Tranquilo, cara! Boa noite, Kelly! Boa noite, Kelly! Boa noite, Kelly! Se der print, será que ele consegue um desconto depois no show? Consegue, cara! Pessoal, estamos já quase começando. Estamos aguardando apenas alguns minutos para começarmos bem. Laluana, Igor, grande o Inter, Mariana, grande a Bertinho! Você conhece o Bertinho ou o Léo? É, Bert, Lúcio, ó! É Bertinho, depois eu tenho que te contar as histórias do Bertinho, cara! O Bertinho é o cara! Então, se a gente sentar para contar a história dele, vai demorar uma tarde inteira. A gente compra logo uma caixa de cerveja e vai discutir. Cabu resolveu! Doutor Lúcio Gomes aí também, um grande amigo meu, advogado profissional também, um grande abraço para ele. É isso aí! Galera, então, primeiramente, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Para nós é uma honra gigantesca ter vocês conosco. Para mim é uma honra ainda maior a oportunidade de ter meu amigo aí, parceiro de longas datas, o Léo. Tem uma bagagem gigante, né, Léo? Então, a intenção nossa aqui hoje é fazer um bate-papo sobre os contaminantes emergentes. É um tema extremamente importante. Nós temos aqui hoje, Léo, só para você saber, muitos alunos do curso de Química, muitos alunos da parte de Engenharia Ambiental. Temos também alunos do curso de Direito. Então, com toda certeza, essa live aí vai agregar para um nicho muito grande de pessoas. Então, primeiramente, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Tiago, sou professor. Sou, tenho mestrado na parte, sou química industrial, tenho mestrado na parte de tratamento de resíduos, na parte de foto, trabalhei com foto-degradação. Meu doutorado, atualmente, é na parte de tratamento de poluentes e de contaminantes emergentes. Eu trabalho com um método diferente de tratamento de contaminantes emergentes, que tem a possibilidade de recuperação energética. Em outro momento, a gente pode falar melhor sobre isso. E, atualmente, eu sou o presidente da Associação Brasileira de Química, aqui em Goiás. Eu queria, Léo, que antes de começarmos a falar sobre o nosso tema, que você rapidamente fizesse uma apresentação do seu currículo, o que você é. O Léo, ele é igual ao Bombril, né? O Léo tem 62 funções. Então, Léo, explica aí para o pessoal que não te conhece quem é o Leonardo. Bem, boa noite a todos, primeiramente. Bem, fui... Também sou químico industrial, né? Acima de tudo, sou químico industrial também, formado pela UEG. Apliquei o trote aí no Tiagão, né? Foi meu calor. Sou advogado também, sou formado em Direito, sou advogado. Tenho escritório com foco em Direito Ambiental, Direito Industrial, contratos e Direito Público, porque a gente mexe muito com essa... É envolto em uma matéria multidisciplinar também. E sou mestre também, também tenho mestrado na área de engenharia, engenharia agrícola, mas o meu foco foi corpos hídricos, né? Então, eu estudei a bacia do Piancó, que abastece a cidade de Anápolis. Fui químico responsável por todas as estações de tratamento de água e esgoto dos distritos industriais aqui no estado de Goiás, pela atual CODEG, antes era Goiás Industrial, hoje CODEG. E também tive a oportunidade, além de ser químico nessa companhia, também chefiei o departamento jurídico, né? Fiquei dentro dessas atividades de políticas industriais por 13 anos no estado de Goiás. Integrei já o Conselho Estadual de Meio Ambiente, Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Hoje eu sou secretário, tenho orgulho de falar que sou secretário da Comissão de Direito Ambiental da OAB Seccional Goiás. Então, o que a gente puder explorar um pouco, tanto da área técnica, quanto da área jurídica, fiquem à vontade para derramar um monte de perguntas aí, que a gente quer responder todas. Show! Obrigado, Léo. Então, sim, pode deixar, viu, pessoal, que eu vou deixar gravado aí para vocês. Para quem participou da outra live, nós queremos fazer um bate-papo aqui bem interativo. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem perguntar, que durante a live nós vamos abrir aí um tempinho para fazer algumas considerações. Então, vocês podem ficar à vontade para fazer essas perguntas, que eu vou anotando aqui, e depois nós batemos um papo sobre isso, tudo bem? Léo, primeiramente, eu queria, para começarmos esse bate-papo, eu queria explicar um pouco, para quem está chegando, o cenário dos contaminantes emergentes. É muito falado, muitas vezes é até bonito, né, de se dizer que tem os contaminantes emergentes, e tem uma galera trabalhando com isso, outros já vão para aquela área mais alarmista, falando, olha, nós temos que tratar esses contaminantes, temos que fazer alguma coisa urgente, só que muitas vezes, algumas pessoas não sabem nem o que são esses contaminantes, e nem qual é a necessidade de tratar esses contaminantes. Então, eu acho que você, como advogado aí, pode explanar muito bem para nós, o que são, por definição, esses contaminantes emergentes. Bem, contaminantes emergentes é uma definição ampla que se dá àqueles compostos químicos que normalmente não são monitorados, ou eles não são identificados nos tratamentos convencionais, e que tem um potencial de causar ali um possível efeito, né, dentro do ambiente, como também para a saúde humana. Um exemplo dessas substâncias é, por exemplo, os fármacos, né, que são comumente utilizados, descartados, e possuem alguns resquitos aí dentro das estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, que não são totalmente tratados, e não possuem uma inativação correta, né. Então, existe um processo químico que você precisa tratar esse efluente, quando eu falo efluente, diga-se também esgoto, né, o esgoto é um tipo de efluente, mas de uma forma ampla e restrita, né, em cima desses contaminantes. Quando a gente fala em contaminantes emergentes, é muito comum o pessoal também falar de poluentes emergentes, né. Também está correto, né, se você, principalmente, se você pegar, não pelo ponto de vista técnico da química, mas se você for analisar pelo ponto de vista legal, onde poluente, segundo a Política Nacional de Meio Ambiente, é exatamente aquela classe de substâncias que podem causar alguma degradação ambiental ou que podem, de alguma forma, alterar a qualidade e a saúde da população em geral, né. Então, existe tanto aquela definição técnica, nós da área técnica, né, principalmente os químicos, é muito fácil da gente mapear e identificar o que são substâncias, né, compostos, etc. Existem vários processos analíticos para você definir exatamente. Nunca vai confundir, por exemplo, né, um ácido de uma base, porque existe uma definição muito clara sobre o que é. No direito, não. Na área jurídica, você não tem, você tem que colocar isso como o Estado está regulando alguma atividade, o Estado também tem que agir de forma genérica. Por isso que é muito complexo para o técnico, que tem essa visão muito exata do que é cada substância, tentar identificar ou analisar se aquilo se encaixa ou não em determinado tipo ou norma legal, né, que a norma sempre vai ser ampla. Por exemplo, eu citei a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938, o artigo 3º dela é muito claro em definir o que é poluição, né, que é a degradação do ambiente em níveis tais que podem causar, por exemplo, prejuízo à saúde. Mas o que pode causar prejuízo à saúde, né? A gente que tem uma noção do que é a parte mais precisa, assim, da química, a gente sabe identificar que a concentração de uma substância pode causar prejuízo e em outra concentração não causará aquele prejuízo tão efetivo ao ambiente. Então, dentro dessa área de poluentes, principalmente de escarte de fluentes, é muito importante o técnico ter conhecimento da área legal, né, e também ter um conhecimento muito amplo da área técnica. Show! Sua mãe tá aí, minha mãe também, meu pai também, manda um abraço pra eles, que depois a gente apanha em casa e a gente fica de castigo, viu? O negócio fica feio lá em casa. Léo, nesse cenário, você explicou aí muito bem o que são esses poluentes, quais são as formas de tratamento que nós temos hoje pra esses poluentes? Aqui, dentre os alunos, eu fiz uma seleção, nós abrimos uma caixa de perguntas prévias, né, e eu fiz uma seleção daquelas perguntas mais recorrentes dos alunos, dos espectadores, né, aí, e dentre as perguntas, uma que foi mais repetida por várias vezes em relação ao tratamento desses contaminantes, né, mas principalmente de hormônios e antibióticos. nós estamos situados no Distrito Agroindustrial, no Daia, então acho que nós temos diversas indústrias farmacêuticas, né, nós temos indústrias hormonais aqui na nossa região, nós temos diversas indústrias de antibióticos, e nós sabemos que muitas vezes o tratamento que essas empresas realizam, claro que nós não podemos generalizar, né, mas muitas vezes é um tratamento convencional, e nós sabemos que esse tratamento convencional, ele não tem uma eficiência tão grande quanto outros tratamentos, que é como seria os processos oxidativos avançados, só que nesse caso nós já temos a possibilidade de gerar subprodutos, que nós sabemos que é aquela velha história, né, eu brinco com os meus alunos que processo oxidativo avançado, se não for feito do modo correto, é aquele cara que ele quer ajudar, mas ele faz atrapalhar, né, porque você tem a possibilidade de gerar subprodutos mais tóxicos do que aquela molécula inicial. Nesse cenário geral, eu queria que você fizesse uma explanação, aí já deixando um pouco o seu, o Léo advogado e pegando um pouco do Léo químico, pelo que você viu aí pelos distritos, de forma geral, quais são os métodos que nós temos hoje, que são tecnicamente viáveis, para fazer o tratamento desses hormônios antibióticos, certo? E dentre essas técnicas, quais são aquelas mais eficazes que você conhece? Ok. Bem, o que acontece? Eu vou até explanar um pouco mais sobre essa parte de contaminantes emergentes, porque quando a gente fala em contaminantes emergentes, a gente pensa mais em fármacos, né? Alguns estudos já vêm, esse tema não é um tema, assim, novo para a literatura científica, né? Se você for analisar desde a época lá de 1960 e pouco, né? O livro da Rachel Carson, que foi aquela Silent Spring, ela já tratava do lançamento de DDT, no ambiente onde falavam sobre os poluentes que são bioacumuláveis. Então, desde aquela época, no Brasil, desde a década de 80, 80 e pouco, já teve uma restrição desse tipo de substância, que não deixa de ser também uma medida cautelatória que o Estado compra você ir lá e proibir aquele tipo de lançamento que é benéfico para o ambiente, né? Se a gente for analisar pelo ponto de vista da proibição, também é uma forma de tratamento, apesar de ser uma restrição, né? Que você deixa de ter aquela substância no ambiente. Mas outros elementos, desde pesticidas, agrotóxicos, plastificantes, eu vou pegar, por exemplo, o ácido salicílico, que está presente em alguns produtos de beleza, né? Hormônios, fragrâncias, plastificantes. Então, vários são os elementos. Cafeína, né? No nosso dia a dia. É interessante você comentar aí, Léo, porque isso já está dentro de uma das perguntas que fizeram agora há pouco. Poxa, é porque você estava falando, né? Eu também, sobre os antibióticos e hormônios, e teve uma pessoa que ainda comentou em cima. Poxa, e os microplásticos? Eles também entram nessa história? Também é de difícil o tratamento? Então, está tudo dentro desse cenário, né? Eu vi uma perguntinha aqui, não lembro quem foi, mas eu olhei aqui rapidamente nas perguntas, eu estou dando uma olhada aqui também, pode ser classificada também como micropoluentes orgânicos? Se você for analisar que contaminantes emergentes, elas seriam praticamente um gênero, né? Você poderia encaixar assim, entendeu? Desde que ele tenha, não necessariamente a persistência, mas que ele possa causar algum potencial ofensivo ao ambiente ou até mesmo à saúde humana. É isso que se preocupa a pesquisa dos contaminantes emergentes, né? Por quê? Porque são substâncias que dentro do processo usual de tratamento de efluentes e também do processo de água, do tratamento de água para consumo humano, elas não possuem uma necessária fiscalização pelos termos legais, né? Então, se você for analisar DBO, DQO, fenóis, óleos e graxas, sólidos sedimentáveis, sólidos dissolvidos, né? Metais, você não vai encontrar em nenhuma dessas definições, onde, por exemplo, eu vou citar algumas normas, eu vou citar aqui para vocês, por exemplo, a resolução 237, ou, perdão, a resolução 430 do CONAMA, que trata sobre lançamento de efluentes em corpos hídricos. Lá ele traz uma sequência de parâmetros que devem ser realizados para você descartar qualquer tipo de efluente, tratado ou não, em recursos hídricos. Eu acho que vale também a pena, porque eu já vi que tem muita gente também aí da UFG, queria mandar um abraço aí para o pessoal lá do laboratório, mas também do pessoal lá da engenharia ambiental da UFG. Você me ensinou uma vez um negócio em uma banca, cara, que eu nunca esqueci, porque tem gente que só referencia a 357 e tem gente que só referencia a 430. Você não, Tiago, Na verdade, nós temos que falar da 430 que altera e complementa a 357, né? Exatamente. Então, existem outras. Inclusive, hoje, eu até elaborei, quem quiser me seguir aí no Instagram, eu elaborei todas as normas e leis que eu vou citar aqui, para não precisar ficar copiando, etc. Mas eu elaborei um breve resumo de leis, artigos científicos sobre esse tema, notícias, e todo o acervo da legislação nacional que a gente vai tratar hoje, eu já separei. Quem quiser mandar um direct aí para mim, pode mandar um direct aí agora, que eu já encaminho hoje ainda para vocês toda essa sequência de normas, tá? Então, pode ficar tranquilo aí, não precisa anotar todas essas leis, não. Mas vamos falar sobre cada uma delas aí. Por exemplo, qual que é o problema dos contaminantes emergentes? Os contaminantes emergentes, eles não têm uma regulamentação muito específica para a gente conseguir, como técnicos, ir lá e determinar. Eu vou dar um exemplo prático. Nós temos aqui o Distrito Água Industrial de Anápolis, né? Para eu, como responsável técnico pela estação de tratamento de esgoto, eu não preciso fazer análises físicas, químicas e biológicas que tratem sobre poluentes emergentes. Eu preciso respeitar somente a legislação estadual, porque aqui eu vou deixar uma crítica, que era regulada pela lei 8544, e existia um regulamento próprio, que era o decreto número 1745, de 79, esse decreto. E ele trazia inúmeros parâmetros para o técnico ir lá e dar uma olhada. Por exemplo, fenóis. Até quanto que eu posso lançar de fenóis? Sólidos sedimentáveis. Até quando que eu posso lançar? Eu posso lançar até 10 miligramas, até 1 miligrama por litro, um condinho off? Como que eu vou analisar isso? Nós precisamos desses parâmetros legais para dar essa segurança técnica para o nosso empregador, ou até mesmo para a gente, quando na condição de empresário. Mas o interessante é que essa legislação ela foi evoluindo a certo ponto. Quando eu era técnico da CODEGO, eu era responsável pela estação, eu senti uma deficiência muito grande nessa regulamentação. E nós criamos um regulamento que foi o regulamento para lançamento de fluentes, que é o regulamento de água e esgoto da CODEGO. Lá existem parâmetros, que nós fizemos um levantamento, na época, nós levantamos oito anos de análises que tínhamos sobre estação de tratamento e começamos a ponderar em cima dos cálculos de retenção ou não do tratamento, como que é feito esse cálculo, tempo de detenção hidráulica, como que é feito o processo oxidativo, como que era feito todo o processo dentro da estação e concluímos o que ela conseguiria receber de poluentes. E conseguimos estabelecer isso dentro do regulamento próprio. Dentro desse regulamento específico de todos os distritos industriais do estado de Goiás, que são coordenados pela CODEGO, existe essa normativa própria. E essa normativa própria, ela trata sobre um dos poluentes emergentes. A preocupação principal era a DAIA, do secretário industrial de Anapos, que recebia contaminantes da área da farmácia. Então, dentro desse regulamento, existia uma disposição própria que todo tipo de lançamento de hormônios e de antibióticos, ele deveria ser inativado. Então, só para tentar conectar agora as duas partes, surgiu então a primeira necessidade legal, a partir dessa regulamentação, o estado de Goiás começou a cobrar do empresário, além daqueles parâmetros usuais para controle do seu efluente, para trazer uma qualidade hídrica, uma qualidade ambiental, começou a trazer também parâmetros para análise de alguns poluentes emergentes, entre eles hormônios e antibióticos. E aí eu vou tratar para vocês como que a gente chegou a essa conclusão. A grande parcela dos hormônios, perdão, dos antibióticos, elas podem ser classificadas em antibióticos beta-lactânicos, em cefalosporínicos, tetraciclinas, se não me engano, polipeptídeos, e tem uma outra sequência. Mas os principais que eram produzidos naquela época eram principalmente antibióticos beta-lactânicos e também os antibióticos e os hormônios. O que a gente criou? Não tem como você analisar qual é o antibiótico que você vai utilizar ou não. Para quem está acostumado para as técnicas analíticas, por exemplo, cromatografia. Como você analisa uma substância sem ter a sua referência dentro do cromatógrafo? É possível, Tiagão? Então, você tem que ter a sua referência. Qual que é a referência? O padrão, né? Eu tenho que ter o meu padrão para fazer minha análise. O que eu estou procurando e o que eu vou definir ou não como está dentro do limite ou não. É o básico que a gente precisa. E, com isso, esse regulamento criou essa necessidade de fazer uma inativação dos antibióticos e dos hormônios. Abertura, agora eu vou falar um pouco de técnica, as principais técnicas utilizadas pelas empresas que foram apresentadas para uma conferência que a empresa tem que fazer essa inativação e essa inativação tem que comprovar uma eficiência acima de 95%. Esses estudos foram remetidos para a CODEG e eu tive a oportunidade de analisar todos na época como eu era químico responsável. Nessa época, eu vi que grande parcela dos tratamentos que foram adotados pelas empresas é exatamente aquilo que leva em conta o custo-benefício. Para a inativação de hormônios, eu vi que utilizavam muito os processos oxidativos avançados. Principalmente utilizando o método fetométrico, né? O método fetométrico, né? Que utiliza tanto o ferro, né? O ferro-2, o ferro-3 Para a produção, né? Com o hidro... O ferroxidrogênio. O ferroxidrogênio, né? Para formar, então, os radicais hidroxila e promover ali uma oxidação bem potente, né? Isso para hormônios. E eu vi que grande parcela dos antibióticos se preocupavam em inativar esse anel que é o anel beta-lactânico. Como que eles faziam isso? Principalmente pelo método de hidrólise alcalina. Então, você eleva o pH lá em cima e você tenta, então, trazer isso para dentro de um pH de descarte e trazer uma eficiência muito grande em cima da inativação dos antibióticos. Então, nós temos esses dois principais. Hoje, visitando outras indústrias, advogando para outras empresas, eu vejo que hoje existem outros métodos também que estão sendo utilizados. Hoje, nós temos o processo de ozonólise, né? Tem processos que misturam o método de Fenton com a utilização também de UV e outras formas também de incidência de radiação. Então, existem inúmeros métodos que são praticados pelas empresas para fazer essas inativações de contaminantes emergentes, né? Os principais, eu acho que são esses dois mesmo. Principalmente a hidrólise alcalina e o método, os oxidativos avançados aí, né? Você pode colocar todo mundo no golo aí dentro dos processos oxidativos avançados, né? É interessante aqui um parênteses, né? Que as melhores técnicas de análise europeia, elas recomendam os processos oxidativos avançados para tratamento de efluentes que causam, de alguma forma, alguma interferência no ambiente quando possuem contaminantes emergentes, né? Então, quem estuda aí processos oxidativos avançados está na frente dentro da área de tratamento de esgoto, com certeza. Principalmente aqueles que podem gerar subprodutos que são eficientes também dentro da indústria. Esse é o que você me falou de um de produção de hidrogênio, né? Isso. É o que nós trabalhamos lá no doutorado lá, que é uma espécie de um processo oxidativo, né? Só que é um processo que utiliza água em condição supercrítica, né? E como subproduto desse processo tem a geração de gases combustíveis. Então, pega essas moléculas complexas, anéis benzênicos, né? Coloca essa tranqueira toda, nós conseguimos degradar e no final gerar hidrogênio como subproduto. Então, nós estamos tendo aí alguns resultados bem interessantes, cara. Eu acho bacana você falar sobre o processo oxidativo avançado, porque tem algumas pessoas que têm... Eu acho que é a falta de informação, né? De bater tão fortemente nos processos. O detalhe do processo oxidativo avançado, ele funciona com o detalhe que tem que ser feito do modo correto, né? Porque se você não coloca a quantidade de oxidante ideal, que é o peróxido de hidrogênio, não coloca a quantidade de catalisador correta, não faz um processo correto, então, claro que você vai ter uma quantidade muito maior de subprodutos. Daí fica algumas dicas, né? Algumas pessoas... Muitos alunos perguntam, né? Alguns alunos acham que nós temos a pedra filosofal, né? A gente consegue resolver aí todos os problemas do universo. Eu gosto de falar para eles muito que o melhor método é aquele que funciona. Se no seu efluente você faz um processo combinado, faz uma etapa biológica, um processo oxidativo avançado, seguido por uma etapa biológica, ou você faz um processo oxidativo avançado, mas tem um processo de coagulação e floculação acoplado, as possibilidades são diversas, né? E tem muitas pessoas que utilizam, depois do processo oxidativo avançado, a parte biológica, tem até algumas empresas aqui da nossa região que fazem isso, porque nós temos que entender que o problema de se... a necessidade, na verdade, de se realizar esses processos oxidativos é porque eles são moléculas que não são biodegradáveis. Então, se ela não tede fácil degradação, nós temos que propiciar essa degradação. Como que nós fazemos isso? Jogando, como você falou aí perfeitamente, radicais hidroxilas lá para poder degradar aquela molécula todinha. depois disso, dependendo do tipo de processo e de efluente que o espectador aí tenha, esteja trabalhando, enfim, depois disso pode ser que as moléculas que estejam ali remanescentes sejam de fácil degradação biológica. Então, um processo seguinte aí, de lodo ativado, um processo anaeróbico, conseguiria facilmente retirar isso. Eu achei muito bacana, Alec, porque você comentou um negócio que é uma dúvida de todo mundo. Ah, se eu quiser fazer um tratamento de uma estação, um tratamento de fluentes em uma estação, se eu vou atender a legislação CONAMA, beleza, lá fala a quantidade de DBO que eu tenho que ter no final, que é o percentual de remoção, fala o pH, temperatura, metais tóxicos, enfim. Quando se trata desses poluentes emergentes, desses contaminantes, perdão, emergentes, nós não temos essa legislação. Eu não vou achar lá na CONAMA 430 que eu posso descartar 5,3 miligramas por litro de amoxicilina. Só que eu achei legal quando você comentou sobre aquela legislação da CODEGO, porque nessa legislação fala que nós temos que comprovar a eficiência do processo. Aí que está algo que eu também achei muito legal, que é quando você comentou sobre as técnicas analíticas. Eu acho que todo mundo que trabalha numa estação tem que ter o básico de química analítica, né? O cara tem que saber para onde que ele vai. Então, como que nós comprovamos isso? Perfeitamente. Podemos fazer uma cromatografia, um HPLC. Então, eu tenho ali um pico inicial, depois eu tenho o pico final do tratamento, mostrando que eu tratei. Daí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas esse relatório depois ele vai para a CODEGO e a CODEGO armazena isso. É isso mesmo, né? Isso. Esse relatório tem que ser pré-aprovado e de uma vez ao ano, se não me engano, eles têm que entregar esse relatório, né? Porque eu deixei um estudo nesse resumo, quem quiser que eu envie aí, eu vou enviar esse resumo pelo direct. Até eu quero, cara. Segue lá no meu Instagram, me manda um direct lá que eu envio na hora. O que que acontece? Eu separei um estudo que foi um estudo feito pela Unesco que fala sobre produtos farmacêuticos que foi realizado no Mar Báltico. É um estudo bem resumido, ele é um quadro resumo praticamente de todos os resultados que foram encontrados, onde que eles verificaram vários tipos de remédio. Por exemplo, paracetamol foi um dos fármacos, né? Que são anti-farmatórios, mas que são, foram mais encontrados dentro da população, dentro daquela região dos corpos hídricos. Aqui cabe eu falar um pouquinho também, misturando um pouco da área da química e um pouco da área do direito também, informar que, por exemplo, onde que vai então resguardar a qualidade ambiental em cima dos contaminantes emergentes? Aí fica a critério do órgão ambiental, entendeu? Porque toda empresa, em tese, ela precisa passar pelo processo de licenciamento ambiental, né? A lei, aqui no Estado de Goiás, não tínhamos uma lei específica sobre o licenciamento ambiental, o Estado de Goiás saiu na dianteira, está em discussão há praticamente mais de 10 anos, a lei nacional que vai regular o licenciamento ambiental, por enquanto, o licenciamento ambiental, ele é regulado pela resolução 237 do Conama, né? Então, essa resolução de 97, de 1997, 237 do Conama de 97, ela trata de como que vai ser o processo de licenciamento, tanto prévio, quanto de instalação, quanto de operação. O órgão ambiental, então, ao ver que, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela produz antibióticos, né? Para provar o processo de tratamento de influentes dela, é necessário que o órgão ambiental vá lá e indique ou cobre dessa empresa que ela realize determinados estudos para garantir que o tratamento dela não está causando um prejuízo ambiental posterior, né? Lembrando que os contaminantes emergentes, em regra, não são todos os contaminantes emergentes que a gente está falando aqui que são bioacumuláveis, são coisas distintas, né? É bom a gente salientar isso. O que são poluentes que são bioacumulativos? Aqueles que se acumulam ao longo do tempo no organismo, né? Então, por exemplo, o DDT, que é a substância que foi proibida, né? Ela era uma substância carcinogênica, teratogênica, mas também era bioacumulativa. Então, aquilo ultrapassava de organismo a organismo, né? Assim que fosse consumido. Se o peixe comer, se você for lá e comer o peixe, você provavelmente estaria bioacumulando esse poluente. Mas, e é importante a gente falar sobre esse processo de licenciamento porque muita gente pensa que não conhece o que é necessário ter ao mínimo de conhecimento técnico dentro de uma estação de tratamento e fala o seguinte, não, segue as duas práticas de produção, segue o que a Anvisa recomenda, segue o que está colocando e deixa que a estação a gente coloca, qualquer técnico lá está suficiente, não precisa nem ser técnico, pega o Severino, Severino, é simples, está aqui a receitinha de bolo, você precisa só aumentar o pH aqui até 12, depois você reduz para 7 e descarta, né? Então, não é bem assim. Se não reduzir, dá nada não. É, e se der ruim, lança do mesmo jeito, espera a minha noite e lança, que ninguém vai estar Se der ruim, é pouca espuma. Então, o que acontece? Hoje, as pessoas ainda têm aquela análise superficial de que se a água não está turva, ela está bem tratada, né? E não é bem assim, não é bem assim, né? Não é só porque a água está clara que ela está em um tratamento satisfatório. Aqui, eu deixei para vocês também, dentro desse resuminho que eu elaborei, eu coloquei a portaria da Anvisa que trata sobre a potabilidade da água. Quais são os requisitos para ter uma água potável, né? Está aí já a portaria também para vocês da Anvisa que regula esse assunto. E importante aqui, só para finalizar aqui mesmo, para abrir um pouco mais de espaço também para perguntas, caso tenha, se não tiver, eu volto a falar, é sobre a parte de recursos hídricos. Muitas pessoas acham que o tratamento, o efluente, o tratamento de efluentes, ele pode ser diluído no ambiente. Isso não é verdade, tá? Essa assertiva que eu falo é tão verdadeira que a própria lei ambiental, existe hoje uma lei que delimita o marco regulatório do saneamento no Brasil, né? A Política Nacional de Saneamento Básico, ela define que os recursos hídricos, os recursos hídricos, não se encaixam nas espécies de saneamento. Por que isso? Porque se eu adotar que o recurso hídrico segue um critério do saneamento, né? Ela integra a área de saneamento para fazer o tratamento de efluentes, eu posso fazer então a diluição de esgoto, o que não é permitido. Tanto é verdade que para você, se você quiser fazer uma diluição do seu esgoto, é possível? É possível, né? Desde que você proceda com o estudo de todo um critério para você analisar se o corpo hídrico ele consegue receber ou não aquele efluente, né? Existe um estudo próprio para se realizar, fazer essa diluição de esgoto, se você comprovar, ok. E aí você tem que procurar o órgão ambiental e pedir uma outorga de utilização de recursos hídricos, que é para descarte. A gente acha que a outorga d'água ela só serve para a gente ir lá e pegar a água, né? Então eu vou furar um poço artesiano, então eu vou coletar água superficial para fazer um tratamento. Para isso eu vou precisar de outorga. Não é só para isso, também para descarte de efluentes você também precisa de outorga, né? Então isso é uma dica aí de ouro, tá? Para quem está na área ambiental e fala, pô, será que a minha empresa já tem ou não o efluente, a minha outorga para fazer o descarte? Eu vou até passar aqui agora o artigo da lei, tá? Então a lei 11.445 que é a Política Nacional de Recursos Hídricos e aqui fala sobre a outorga de direito de uso, né? Especialmente para diluição de esgoto. Está lá no artigo 4º, parágrafo único da lei 11.445, tá? Quem quiser ir depois vai estar lá no meu resuminho também. E além disso tudo que eu falei, eu falei um pouco sobre agrotóxico, qual que é a definição? É a definição amplíssima, né? Que a lei 7802 deu, porque é o que não é agrotóxico. Se vocês quiserem depois também vai dar uma conferidinha lá e qualquer dúvida eu também estou à disposição pelo Instagram, pelos canais, deixei meus canais de contato também para vocês entrarem em contato. Vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês. Léo, só fazendo um comentário aí de uma pergunta que a Laiane fez, a professora Laiane lá da União de Aguera, ela perguntou qual que é o nível de tratamento que nós temos hoje na Codego. Hoje a Codego ela tem... Quem sou eu, né? Pode comentar para ela. A dúvida dela é os efluentes são tratados e esses efluentes eles vão para a ETE da Codego, que é a estação de tratamento da Codego, né? Hoje quais são os tipos, as etapas, na verdade, de tratamento que a Codego assume, né? Aqui no distrito. Isso é uma regra, né? Porque na verdade eu fui naquela... Aquela vez eu levei uns alunos do IFG quando eu lecionava lá, foi até você que me sugeriu lá em Goiânia, né? Com o Augusto, lá da ETE lá de Goiânia e eu lembro que lá tinha as etapas de coagulação, foculação, tinha os tanques, então era um layout diferente do que é aqui em Anápolis, né? E aí se você quiser puder, na verdade, comentar rapidamente só sobre quais são as etapas de tratamento que depois nós temos ainda mais umas quatro perguntas aqui para ver se dá tempo de fazer. Ok. Primeira coisa, é importante esclarecer que a estação de tratamento de esgoto do DAIA, ela não serve como destinação final, tá? Ela é uma barreira entre o ambiente e a empresa. A empresa, ela tem que respeitar todos os padrões de lançamento da lei? Sim. Certo? Se ela não conseguir cumprir isso, ela pode ser penalizada pelo órgão ambiental? Pode. Entendeu? No licenciamento ambiental dela, ela se compromete a seguir as normas vigentes. Então, para não ter nenhum tipo de problema com a CODEGA ou com o órgão ambiental, eu sempre recomendo os meus clientes a seguirem a normativa federal e dentro da normativa estadual que não é mais existente, que era o decreto 1745. Então, por exemplo, nível de DBO, quanto que eu posso descartar de DBO dentro da estação? Para não ter problema, segue a resolução 430 do CONAMA, né? Que ela vai falar para você 120 ou até uma redução de 60% da carta de DBO. se você quiser analisar óleos e graxas, segue a recomendação da 430, entendeu? Para você não ter nenhum problema tanto com o órgão ambiental quanto também para a CODEGA. A CODEGA em alguns elementos somente, ela recepciona isso. Por quê? Exatamente pela fase de tratamento da estação que é do DAIA, né? Até a época que eu estava, eu saí da CODEGA no início de 2019, final de 2018, início de 2019, eu saí, mas até então nós estávamos implantando tratamento terciário, né? Ia ser uma filtragem, que ia ser um filtro, que ia ser adicionado depois do tratamento convencional para descarte. Mas lá segue um tanque de equalização, seguido depois por um processo de aeração e depois vai novamente para um processo de decantação, né? Depois disso era descartado o ambiente. e agora estava sendo implantado agora o filtro, né? Como tratamento terciário. Legal. O negócio que eu acho bacana da legislação atual da CODEGA para descarte de efluentes industriais, é a questão deles terem colocado o DQO, porque nós sabemos do quão prático é realizar o DQO nas indústrias, né? Cara, é uma falha muito grande na Conama, né? Não ter valor de DQO, porque DQO é muito mais fácil de ser feito em laboratório por técnico, nem se compara. E você citou uma outra coisa interessante, que eu também toda vez que eu estou dando aula sobre essa parte de legislação, que é a maior dúvida dos alunos, né? E é legal, porque os alunos querem sair da faculdade fazendo tudo no modo correto, isso é óbvio, né? E principalmente para as aulas, você também dá aula em pós-graduação, sabe disso, o nível de pergunta é aquele cara que ele está com problema e ele te faz aquela pergunta igual o Serginho Grosma, né? Ó, um primo meu está com problema assim, não é assim? Ó, um primo meu lá de Massachusetts, o cara está querendo... E algo que os alunos sempre perguntam é, Tiago, mas beleza, nós temos um universo de diversas legislações, qual é aquela que nós podemos assumir como a correta? Eu acho que um jeito de direcionar isso de um modo geral, que também nós tivemos uma discussão bacana sobre isso, se não me engano, foi na banca da Priscila, sobre o que ela fez a proposta de coagulação lá da UERG, você até comentou um negócio que eu achei bacana pela perspectiva do advogado, né? Que é, cara, na dúvida, pega mais restritiva, se uma está falando que pode emitir EBO de mil, a outra de quinhentos, outra de duzentos, faz a de duzentos porque a de duzentos está atendendo, a de quinhentos e a de mil. Então, acho que é um modo geral para quem está assistindo aí, usar como padrão, pega sempre a legislação mais restritiva para cada um dos parâmetros. Se você tiver atendido aquilo ali... Eu vou dar uma dica importante, o artigo 24 da Constituição, parágrafo 2º, esse não está lá no meu material. Então, quem puder anotar, lembre-se, artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal, ela trata sobre a competência concorrente. O que é essa competência concorrente dentro do direito? Significa que cabe à união... Imagina só você falar sobre o ambiente. Cada estado poderia legislar sobre o ambiente de alguma forma? Pô, ficaria complexo para caramba, né? Nosso país, ele tem dimensões continentais. Então, cabe à união legislar sobre regras gerais. Então, se você lembrar disso, você vai lembrar de como você vai aplicar a norma ambiental. Então, se eu tenho normas gerais da união, o estado, de forma complementar, ou suplementar, ela pode vir e legislar, ou seja, complementar para o caso específico do estado, as normas gerais editadas pela união. Aí tem uma regrinha muito clara dentro do direito. estado, se a união já legislou, por exemplo, sobre DBO, qual que é o padrão de DBO colocado pela 430 para lançamentos em corpos hídricos de classe 2, onde que recebe tratamento, ou não, 120 programas por litro. Se o estado de Goiás quiser vir e complementar essa norma, ele pode, desde que cause uma proteção maior ao ambiente. Ou seja, se a união regular em 120, o estado pode vir e regular então a 100. Ué, se eu lançar 100 e eu estou atendendo a norma federal? Estou. É mais benéfico ao ambiente? É. E se o município quiser vir e legislar também sobre essa demanda para a qualidade ambiental e regular em 90, 80? Pode. Então, qual das três que eu devo obedecer? A federal, a estadual ou a municipal? Nesse caso, não. A hierarquia é inversa. É sempre pró-ambiente. ou seja, sempre a norma mais restritiva. Aí vem a dica que eu sempre dou. Na dúvida, utilize sempre o parâmetro mais restritivo, né? Aquilo que vai trazer uma maior proteção ambiental, que aí você não vai ficar prejudicado em nenhum momento em decorrência da aplicação da competência concorrente das legislações. Show. É, nós já estamos aqui com o tempo bem adiantado já. Para finalizarmos, eu acho que só fazer um breve comentário que quando nós falamos sobre a parte de contaminantes, dos contaminantes emergentes, e nós citamos aí, você citou bacana a parte do DDT, né? só para, e algumas pessoas também, estou aqui com WhatsApp, estou com mil coisas abertas aqui, eles estão me mandando, beleza, nós sabemos que tem que tratar, sabemos que nós temos que tratar efluente da indústria de alimentos, porque também pode, dependendo da indústria, vai ter uma alta DBO, que vai retirar oxigênio do meio, enfim, quando se trata de hormônios antibióticos, pessoal, a necessidade de fazer esse tratamento é simples, se você não trata hormônios e você emite isso para o meio ambiente, hormônios em concentrações baixíssimas, eles podem atuar como desreguladores endócrinos, então isso aí arrebenta a fauna, a flora, arrebenta a nossa saúde, arrebenta tudo, e em relação aos antibióticos, teve uma reportagem que saiu bacana aí em um canal de televisão, não vou fazer propaganda para ninguém, não estou ganhando dinheiro, mas eles falaram sobre os super micro-organismos que são gerados a partir, vão gerar necessidade da indústria farmacêutica daqui a uns dias produzirem super antibióticos, porque tem tanto antibiótico, tem tanto material semelhante, sendo descartado no meio ambiente, de forma geral, tanto pelo uso pontual de cada população que não faz o descarte correto, quanto por algumas empresas que não fazem esse tratamento de forma correta, que esses antibióticos no meio, eles vão gerando super-micro-organismos e vai ficar uma queda de braço eterna, porque se tem um super-micro-organismo, então, vamos aumentar o antibiótico, aumentamos o antibiótico, gerou um micro-organismo mais forte, e vamos continuar nisso eternamente, nesse loop vicioso. Eu vou fazer um desafio aqui rapidamente para quem trabalha com analítica e tiver a oportunidade de fazer um teste, fala, não, estou fazendo meu doutorado, professor, vamos fazer um teste aqui, um desafio, tente alguma estação de tratamento de água, estação de tratamento de água, que em tese vai ser a água que vai ser disponibilizada para a população, certo? Então, já passou por todos os processos de tratamento, concordam? Se vai ser distribuído, já está apto para o consumo. Faça uma coleta e uma coleta composta, tá? E quem tem a possibilidade de um cromatógrafo ir, tente fazer uma análise de detecção de cafeína, porque cafeína é uma substância que é de fácil detecção, porque é uma substância bem conhecida, né? E vocês vão ver que vai ter níveis de detecção de cafeína, com certeza, o que pode refletir se tem a cafeína, então provavelmente tem outras substâncias. Nós fazemos essa análise depois do tratamento? Não. Não fazemos. Porque isso não está dentro da área de qualidade do tratamento. Aí fica o nosso questionamento eterno. Leandro, só para encerrarmos então, a última pergunta. Porque nós falamos sobre a necessidade de se tratar, falamos sobre as definições, falamos dos tipos de tratamento, falamos dos problemas que nós temos em algumas estações, mas a pergunta talvez a que pode animar a gente ou não tão, não animar tanto, né? Eu queria que você comentasse rapidinho aí, uns três minutinhos que estão restando aí na nossa live, se tem, você agora como advogado, se tem alguma perspectiva de ter legislações tão restritivas ao ponto de ter um manual que me fala que num distrito industrial a empresa pode emitir o máximo de amoxicilina de um grama por litro ou de desogestrel de 50 miligramas por litro. Você acha que nós vamos chegar a esse nível ou nós estamos bem distantes? Porque se nós formos até aquela ajuda que você me deu essa semana lá da legislação americana lá da EPA, cara, aquilo lá foi muito bacana e eu percebi que eles têm níveis assim, é outra história, né? O rigor. Então eu queria que você comentasse rapidinho se tem alguma perspectiva nesse sentido de ter uma legislação que seja tão específica que nós consigamos direcionar nesse nível. Ok. Então, eu acho que o Brasil ainda vai demorar um pouco para chegar a esse nível de normatização. por que que eu falo isso? Antes de só fazer um pequeno parêntese aqui, eu vou mandar um beijão para o meu filhote Guilherme, também está na live, tá? E para minha esposa também, Camila, né? Se não, apoia em casa. E falar o seguinte, qual que é a diferença entre os órgãos ambientais, por exemplo, você citou aí a EPA dos Estados Unidos, né? E os órgãos também europeus com os órgãos ambientais aqui do Brasil? é exatamente a aparelhagem desses órgãos, né? Você lida nos Estados Unidos com um órgão ambiental que tem capacidade e equipamentos para fazer análises diversas, né? Você chega num órgão ambiental, eles estão ali incorporados ali com um cromatógrafo, tem espectrofotômetro, né? De massa, tem... lidam com espectrometria, com tudo. Todos os métodos analíticos ali que você pode pegar e fazer uma fiscalização eficiente. Hoje, no Brasil, um dos órgãos ambientais que tem uma grande eficácia hoje nas suas ações é a CETESB, né? Que hoje, inclusive, é referência em saneamento. Por quê? Exatamente porque os fiscais também são técnicos e pesquisadores. Enquanto a gente não chegar, por exemplo, no estado de Goiás, nós não temos um laboratório oficial. os laboratórios são levados para a Saneago, que é a própria concessionária de serviço público de saneamento, né? São laboratórios incríveis, fantásticos e tudo mais, mas o órgão ambiental em si teve uma época, na década de 80, teve alguns equipamentos, faziam algumas análises, tinham até boletins que eram disponibilizados, mas depois o aparelho estatal ele se socateou e o estado não deu a devida importância. então eu não acredito ainda que os órgãos ambientais vão ter condições ainda de criar essa regulamentação própria porque eles não conseguem inclusive fiscalizar. Acho que a gente vai demorar um pouco ainda. Cara, muito obrigado. Pessoal, a Científica Educacional está com esse projeto de ter diversas lives acerca de diversos assuntos. Queria agradecer muito a presença de todos, já deixar aí para vocês o convite que na quinta-feira pela manhã, às 10 horas da manhã, ainda vai ser divulgado pela equipe de marketing da empresa, mas nós teremos dois professores aqui também nesse mesmo Instagram que falarão sobre o tratamento do coronavírus. Quais são os desafios e as oportunidades que o cenário de forma geral tem do porquê nós ainda não estamos utilizando a hidroxicloroquina, porquê tem que ser associada a zitromicina. Então vai ser uma live muito interessante não só para nós como pesquisadores químicos, farmacêuticos, engenheiros, não interessa, mas como para a população de forma geral emitir um comunicado sobre isso que nós estamos vivendo, da parte social, se temos que liberar mesmo, se não temos. Então convide aí os seus amigos, vai ser na quinta-feira pela manhã, a galera da indústria farmacêutica, o pessoal que trabalha aí nas indústrias, podem fazer o convite para os seus colegas. Eu queria pedir para vocês seguirem a página do Leonardo, ele posta algumas coisas muito interessantes para a gente como, de forma geral, dicas aí do direito do dia-a-dia, né, Léo? Eu aprendo muito com ele, é um cara muito acessível, a Kelly, nossa amiga aí da indústria lá da Granol, a Kelly, eu percebi que tem várias pessoas aqui, né, Léo, do meio, vários amigos aí que nós vimos, o Rafael também estava aí, então assim, divulguem, e se vocês tiverem algum tema, pode mandar, que o pessoal está sempre aberto. Léo, queria que você usasse mais um minutinho para poder se despedir do pessoal. Ok, mas agradecer mesmo pela oportunidade também, falar que eu estou disponível, é um tema que me chamou muita atenção, sou apaixonado por essa área ambiental, como dá para ver, e quem tiver alguma dúvida adicional, quiser me chamar no Instagram, segue lá, meu Instagram é Leonardo Dair, Leonardo direct, que eu vou mandar também todo esse resumo da legislação para vocês, ok? Esse resumo que eu elaborei sobre contaminantes emergentes, acho que vai ser bem produtivo para vocês, e eu fico à disposição. Muito obrigado, aí o Rafael está aí, Rafael é o famoso idoso, o cara comanda lá a caloa. Galera, muito obrigado a todos vocês que participaram, se vocês tiverem alguma sugestão, deixem a sua sugestão de tema ou algum assunto que vocês acham que é necessário debater, sempre serão lives curtinhas assim mesmo de 50 minutos para poder gerar uma informação para vocês rápida sobre algum tema. O que vocês precisarem, em nome da científica aí me coloca à disposição, Leonardo também, os outros professores que lecionam cursos, eles me pediram também para informar vocês que os cursos estão paralisados por esse cenário global da pandemia do COVID, mas assim que retornar, que for liberado, alguns cursos serão divulgados para vocês, inclusive um que o Leonardo comentou que é muito importante, que é o de HPLC na parte de cromatografia e também cromatografia gasosa. Galera, me despeço aqui de vocês, muito obrigado pela participação nessas duas lives de hoje da semana passada, contem conosco e até a próxima. Forte abraço, obrigado, viu, Léo? Grande abraço. E depois nós vamos marcar de andar de moto e dar uns fight no jiu-jitsu. Fechado. Prometo não quebrar pé de ninguém. Ó, dica pra quem, um recadinho pra quem ficou aí no final, o Leonardo já quebrou meu pé. A sua mãe tá aqui, Leonardo, eu nunca falei isso pra ela. Ó, dona Geli, o Léo quebrou meu pé e minha mãe agora tá aqui, ela tá vendo a cara do mediante. Galera, forte abraço. Um abraço. Falou, até mais, abraço.